Na tarde de ontem, um jovem escapou da morte. Ele seria assassinado por traficantes, mas a polícia chegou na hora e evitou o crime. As informações com o repórter Fred Rocha. A ação foi filmada pela polícia. O jovem estava prestes a morrer quando os policiais chegaram. No vídeo, inclusive, ele chega a agradecer aos PMs da 29ª Cincom. O moleque ia ser executado aqui. Foi sal pela polícia militar. Agradece a polícia aí, mano. Eu agradeço a vocês. Obrigado por tudo. Na delegacia, ele disse que foi sequestrado no aterro do 40. Os bandidos o amarraram e o puseram dentro de um carro. Assim que chegaram aqui no Mauazinho, foram direto para o beco. Antes da execução, um dos criminosos disparou três vezes para o alto. A população ouviu o barulho dos tiros e acionou a polícia. Mas antes da chegada dos policiais, os bandidos conseguiram fugir. O jovem disse que ia morrer por conta de uma dívida com o tráfico de drogas. Por enquanto, ninguém foi preso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Policiais balearam dois ambulantes em uma perseguição no centro da capital hoje à tarde. Eles tentavam prender um assaltante que roubou o celular de uma mulher. O assalto foi na rua Joaquim Sarmento, no centro. O cara veio da rua Joaquim Sarmento, entendeu? Aí pegou a gente de Martins subindo, entendeu? Aí o pessoal pegou, deu dois tiros. Pá, dois tiros pegou na pessoa lá de cima, lá do canto lá. Nada a ver, entendeu? A perseguição terminou na rua Henrique Martins com a Lobo Dalmada. O assaltante não foi preso. Duas pessoas que trabalham como ambulantes foram feridas. Este homem foi atingido de raspão na barriga. Já a mulher do seu Gilmar também foi alvejada de raspão no braço. Aí me escutasse, me escutasse aqui, ó. Ele atirando de lá. Dois tiros eu vi, dois tiros. Aí pegou no rapaz que estava trabalhando dele e pegou no braço dela. Varou aqui, ó, na minha vitrine. Os policiais prestaram socorro e levaram uma das vítimas para um hospital aqui da capital. Para driblar a crise, donos de restaurantes de um shopping da capital decidiram estabelecer um preço fixo para os pratos. O resultado foi aumento nas vendas. Os pratos chamam a atenção dos clientes. Quem almoça por aqui paga R$ 39,90 pela entrada, prato principal e até a sobremesa. Fora da promoção, Paulo gastaria mais de R$ 50,00. Tem pratos bem bacanas e com preço bem acessível também, né? Então dá para equilibrar um prato de qualidade junto com o acesso de um preço bem razoável. Oito restaurantes participam da promoção. A ideia é que os clientes possam conhecer novos cardápios e também os estabelecimentos. É uma oportunidade boa para o cliente conhecer e também para o restaurante se apresentar, né? Para o cliente que às vezes a pessoa tem uma certa restrição de entrar no local e é uma maneira de deixar a porta mais aberta. O preço fixo pela refeição começou no dia 15 e aqui neste restaurante 300 pratos já foram vendidos. Ele tem sido muito aceitável pelo público, principalmente no horário de almoço. Enfim, a gente não tem horário para a venda desse prato, ele é o dia todo. E porém ele tem sido um grande sucesso na nossa unidade. Neste outro, as vendas também estão boas. Elas aumentaram 20%. Então a gente teve o cuidado de colocar os nossos pratos que a gente já vende normalmente para que as pessoas tenham mesmo essa oportunidade de vir, de conhecer o nosso vatapá, o nosso caruru, o nosso pirarucula casaca, para as pessoas poderem mesmo vir e ver que a gente tem uma variedade muito grande de pratos. Daqui a pouco o Hulk da Amazônia faz últimos ajustes para a final da Copa do Brasil contra o Leoas de Santa Catarina. Já, já. Tchau.